Pessoal, meu Deus do céu, a gente chegou no lugar mais incrível, sensacional de todos os tempos, de todos os planetas terras, mano. Chegamos no Fun Land 3, que é o melhor parque de diversão de todos os tempos. Acredito? Você prefere a Hopi Hari que o Defredo? Beto Carreiro. Beto Carreiro também? Ah, Disney. É que aqui no Minecraft é esse melhor. Da Disney. Disney deve ser massa, hein? Eu nunca fui. Ó, aqui, ó. Massa de pizza. Massa de pizza, não. Ou, se liga, o Godofredo, olha que da hora, Bruno e Júlia, esse parque de diversão, onde usaremos ele para fazer uma casa camuflada muito bacana. Fecha aí, Bruno, a porta. Calma, ela é mágica também, porque eu não passo aqui, ó. Você não passa? Não passa, não? Não passa. Eu quebro tudo essa barra. Cara, enfim. Pronto, aí, agora passou. A porta estava mais bugada que o olho do Bruno, ó. Estava mais bugada que o seu olho. Nossa, eu vou abaixar. Tá bugada. Respeita. Tá aqui a porta, lá na lua. Ô, Rafael e o Godofredo. Feio você, seu caneca. Ô, louco, Luiz. Ó, parou, parou. Ih, vai dar briga. Chega, parou, hein? Chega. Matou a mão na cara. Não, sem meter mão na cara dessa vez. Galera, assim... Ai, não. Ó, vocês pediram para a gente fazer a casa camuflada aqui no parque de diversão e a gente fez. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, o seguinte, então. Antes de eu, o Godofredo, a Bruno e a Júlia conseguir subir aqui, ó, até o final dessa torre verde. Vocês vão ter que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal porque vocês são muito rápido. E vocês querem que tenham mais vídeos legais aqui no canal. Então, vocês vão fazer esse desafio para ajudar a nós, vai. Então, bora. Se prepara para deixar o gostei, hein? É um, galera. É dois. É três. Bora, deixa o gostei, deixa o gostei. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Deixa o gostei agora. Isso, isso. Deixa o gostei e se inscreve. Eles estão subindo. Eles estão subindo. Corre, 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 corre. Meu Deus, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Chegue. Meu Deus. O que é isso, Bruno? Volta aqui, louco. Eu nunca te gostei. Meu Deus, vou ter que dar TP. Vou ter que dar TP dele. Ai, meu Deus. Boa, puxei, puxei. Ai, quase faleci. Eu quero matar ele. Quer matar o Godefredo? Ele? De queda? Não! Ai, meu Deus. Faleceu, né? Ô, beleza. Vamos, então, fazer nessa casinha. Ou a gente pode fazer nossa casa aqui, ó. Deixa eu ver mais para cá. Deixa eu ver o lugar da Azora aqui, ó. Isso, tem uma montanha russa estranha. Acho que vai ser daqui do lado dessa montanha russa estranha aqui, ó. Isso aqui, ó. Nesse lugar aqui. Boa, boa, boa nessa casinha aqui, ó. Que ninguém vai desconfiar. Boa, beleza. Cavando aqui para baixo, galera. Para caramba. E agora eu vou usar o meu, minha mágica do Barrawandi. Ai, meu Deus. Eu odeio essas pedras que caem, sabia, galera? Sabe esse carvalho, cascalho? Eu ia falar carvalho. É muito chat. É, né? Muito chatão, né? Vamos cavar mais para cá. Calma lá. Não pode cavar tudo, porque senão a gente vai estragar. Cuidado, Júlia. Vai para trás. Ai, meu Deus. Eu não consigo quebrar o negócio. Boa, agora eu consegui. Beleza. Agora eu vou quebrar mais para cá. Tranquilão. Mano, está difícil. Eu vou ter que cavando assim até os cascalhos descer, né, Godofredo? É só... Não sei. É, vou fazer o quê? Esses cascalhão aí, ó. Bruto. Do pântano. Vou quebrar tudo aqui, ó, na maldade para ir rápido. Barra 7, 0. Boa. Nossa senhora do céu. Olha só. Maldoso. Não, é maldade e não é maldade maldoso. É maldade, tipo, com todas as minhas forças. É isso que eu quis dizer, Godofredo. Ó, barra 7, 0. Beleza. Tá bom. Aí, tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Vai fazer banheiro. Vai fazer banheiro, não, Godofredo. Olha que banheiro. Vai fazer banheiro. Você só gosta de fazer banheiro, é? Você só gosta de ficar no banheiro, é? O que que é isso? Ô, Júlia, o Godofredo, ele anda comendo muito mamão, sabia? Ai, meu Deus. Cuidado que tem que apesar de um pão aí, hein? É, justamente. E a gente tá fechado aqui embaixo, meu irmão. Não, mas o meu medo não é do pão, não, viu, Júlia? O meu medo é que venha mesmo a diarreia, sabe? Ai, meu Deus. Então faz o banheiro, pelo amor de Deus. Faz o banheiro. É, acho que é melhor o Godofredo fazer o banheiro mesmo. Se não, a gente tá ansiado. Com certeza estaremos lascados, velho. Se o Godofredo não faz esse banheirão aí. Tá, tô terminando. Faz, faz, pelo amor de Deus, por favor. Banheiro, lembra que é uma casa camuflada no bagulho de diversão, tá? No parque de diversão. Então... Não é do Hopi Hari esse daqui, Godofredo. Eu já falei pra você que esse daqui é o Fulland. Esse daqui, putz. É o Nadine. É o Nadine. Ô, Júlia. Esse é o Fulland. Ele. É o Fulland, meu Deus do céu. Cadê o Mickey Mouse? Não tem Mickey Mouse no Fulland. Ó, beleza. Tá, já tá ficando melhor essa situação. Foi um real pra entrar nesse parque. E você não pagou nenhum real? Ainda bem, né? Por quê, meu? É um real. Nossa, a gente vai pagar pra entrar. Como é que é? Vai fazer o banheiro? Não sei o que é, Godofredo. Você escolhe, bicho. Tá tudo mal. Você é bom, você é bom. Vai, beleza. Agora já cavamos bastante. Agora a gente já começa a fazer as coisas. Tá, ó, galera. Eu vou escolher uma... O que é isso aqui? 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 É, faz assim, ó. Deixa eu falar o que cada um vai fazer. A Júlia faz uma sala bem da hora, tá, Júlia? Imagina uma sala de parque de diversão. Faz uma bem colorida e tal. O Bruno vai fazer cozinha. É, cozinha não. É, faz a cozinha, Bruno. Faz a cozinha. E aí eu vou fazer o quarto, beleza? Chuma, cozuma. Cocina. Eu não vou fazer a sala aqui. Faz aí, faz um cantinho aí, beleza? Eu faço a cozinha, mas vai ter comida lá? Se não, eu não faço não. Vai ter, claro que vai ter, com certeza. Não, vai ser cozinha sem comida. Sem comida? Ah, mas eu... Não quero. A pergunta idiota. Ah, tá. A pergunta idiota, você tá zoando ele, né? Ah, Bruno, eu vou dar na sua cara. Vai dar na cara do Bruno, né? Caramba, Bruno. Eu tô perguntando se vai ter comida, porque eu vou fazer a cozinha e já vou comer, já. Olha só, você só quer comer, né, Bruno? Essa é a verdade. É a verdade. Ô, Godfede, vai ter pizza. Ô, my God. Aí eu gosto, hein? Aí eu curto bastante. Tá, eu vou fazer uns bagulho doido aqui, beleza? Nem sei o que eu tô fazendo, mas eu vou tentar, beleza? Ó, é o seguinte. Eu acho que eu vou colocar... Fala uma cor da hora pra uma montanha russa. Vai rápido, rápido, rápido. Ô, Júlia, é no chão... Vermelho, vermelho. É no chão de baixo, é no chão de baixo. Faz o chão no chão, no próprio chão, tá ligado? Assim, ó. Aqui, ó, no chão que já tá o chão. Beleza, vermelho. Eu vou fazer, então, o bagulho da hora aqui, beleza? Vocês vão ver que topster da balada são. Que eu vou fazer um negócio aqui. Eu não vou fazer balada? Ô, eu sei que você não vai na balada, né, Godofredo? Mas fazer o quê? Ô, Godofredo, eu vou ter que dar uma estragadinha aqui no seu bagulho, beleza? Rapidão. Rapidão. Eu vou fazer uma coisa diferente, então. Já que... Assim, ó, boa. Assim. Não, 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 não. Agora eu não quero mais. Mas eu não vou deixar tudo isso. Eu vou fazer coisa louca. Vou fazer coisa louca. Você vai ver, que dá hora. Ai, meu Deus. Aí fica difícil, hein, Godofredo. Você estraga toda a surpresa. Nossa, só todo mundo pra enxergar a gente, ó. Mas é muito difícil essa surpresa. Ô, o que você tá fazendo aí? Ai, meu Deus, eu fiz errado. Ô, Júlia, você não sabe construir, não, é? Eu errei aqui. Meu Deus, gente. Ela tá aprendendo. Relaxa. Beleza? Eu vou fazer aqui o bagulho da zora mesmo. Bagulho da zora. Muito legal. Eu vou continuar colocando os trilhos aqui, tá? Agora sim. O que é isso? O que significou esse negócio? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Se liga aí, ó, você, Mano Brown, você colocou. Coloca tudo de redstone, por que você tá fazendo isso? Tudo de redstone? Você quer chamar? Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai muito rápido, Godofredo? Muito rápido. Ô, beleza, então já que o Godofredo tá falando, vamos falar o que o Godofredo está falando. Porque se o Godofredo está falando... Não, não, não acho que você manda, não. Você tem umas ideias de louco, eu vou fazer essas coisas, não. Ô, beleza. Tranquilidade, Adson. Ô, você tá fazendo a sala, né, Júlia? Tô, tô fazendo Hum, entendi Essa salinha aí vai ficar muito grande, né? Ô, dá um jeito aí Que eu vou tentar fazer um Fazer um quarto aqui Vai ter que mudar alguma coisa aqui Senão vai dar ruim, beleza? Meu Deus, vou ter que cavar mais Eu achei que ia ficar meio pequeno isso aqui, mas vai ficar meio grande, hein? Vai ficar meio grande isso aqui, hein? Calma lá, meu Deus do céu Se prepara então, hein, pessoal A gente vai ter que construir uma casa monstra Se prepara aí Se prepara aí Que essa casa vai ficar muito louca mesmo Ô, eu vou fazer um bagulho da hora aqui Vai dar grana tudo, nascou Eu vou botar aqui pra baixo Calma, Bruno, ai meu Deus O que que houve? O Bruno tá causando tudo Tô causando, tô incendiado Causou, Bruno Quebrou tudo, Bruno Não, Bruno, aí não vai Vai quebrar tudo, é Não pode mesmo, Godofredo Bota a ordem na casa aí Não deixa eles fazerem coisas erradas Godofredo só quer mandar em todo mundo Eu mando sim Eita Quer mandar, só mando Eita, pega Vou dar na cara Ô, 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 ô Sem dar na cara Aqui não, hein? Não pode Não pode É, aqui não pode Só depois do vídeo Aí vocês se resolvam aí Eu não tô nem aí Não pode Olha na cara Ô, 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 se liga Eu vou fazer um bagulho da hora aqui, ó Que é um bagulho da hora mesmo Ó, vou botar uma tocha aqui Que vai ilumin... Ô, 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 ô O que é isso? O que que aconteceu? Eu achei bem rica Eu sou ruim Eu sou ruim, Godofredo Você vai ter que me dar uma ajuda aqui, hein? Por que que isso aqui não tá funcionando? Pelo amor de Deus Ah, não Eu esqueci como funcionam as coisas Não é possível Não é possível Como é que faz? Ô, eu botei aqui a redstone do lado E eu coloquei a minha tocha de redstone Só que não tá ligando Mas não precisa funcionar Não pode fazer isso assim, ó Ah, tá Mas eu queria botar a tocha de redstone Pra ficar bonita Não pode Vem embaixo Vem embaixo Ah, que caramba, hein, velho Beleza, tá bom, então Toma cuidado, então, galera Pra não dar ruim esse negócio aqui, ó Beleza Vou botar aí embaixo Vou botar aí embaixo Beleza Ô, vou quebrar o negócio A cela vai ser o mais legal, ó Fiz um chão mó bonito Fez um chão bonitão? Bonitão Aí é bom Aí é muito bom Ô, Bruno Felizmente vou ter que quebrar tudo que você fez Brincadeira Mentira Tá louco Ah, beleza Eu tô fazendo a montanha com isso aí Eu ainda vou ter que fazer o quarto Tô meio lascado, tá bom? Com certeza É, beleza Eu acho que essas coisas de botar tocha A gente vai ter que botar depois, sabia? Porque agora não vai dar certo de botar Porque a gente vai ter que botar um chão ainda diferenciado Da diferenciação É verdade É verdade É verdade Verdadeira Ô Tive uma grande de uma ideia, hein? Eu vou fazer tudo rosa Tudo rosa Tudo rosa Tive uma ideia boa Calma lá, calma lá Só vamos ver se dá certo Deixa eu botar uns tijolos aqui, ó Rapidola Rapidola, rapidola Ô, Bruno Oi Ah, não Acho que o Godofredo termina antes Eu acho que o Godofredo termina antes Com certeza Com certeza Ah, e eu tive uma grande de uma ideia Tu tá maluco Calma, 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 calma Eu vou fazer Eu vou fazer a ideia Eu vou fazer a ideia Pedra Essa pedra aqui, ó Ah, mas vai ser essa pedra mesmo Com certeza, com certeza Eu vou colocar essa pedra cheia de musgo Porque eu tive uma grande de uma ideia Como eu disse já 30 vezes Mas eu vou botar várias coisas aqui na parede, ó Vai dar certo Fica vendo Fica vendo que vai ser boa Ideia, ideia boa, Godofredo Não tinha, não tinha Ô, ô, ô Tá achando que minha ideia não vai ser boa, é? Tá me chamando de ser ideia boa, é? Tô Ô, louco Tá bom, então Se já quiser Não gosta dessa ideia Tá bom, então Ô, louco Ô, eu vou colocar O que você quer saber qual que é a ideia? A ideia é Uma ideia muito boa Que eu vou falar já já Em breve, tá ligado? É Ô, Bruno Faz o seguinte Faz o seguinte É Lembra que tem um negócio aqui, ó Que é a montanha-russa E ela vai passar pela cozinha também, né? Então Então você monta tipo as geladeiras Bagulho aqui embaixo, ó Do bagulho da montanha-russa Acabei a sala É, mas eu vou fazer aqui mesmo Beleza Muito boa ideia Acabei já a sala Faz o seguinte então, Júlia Me ajuda colocando uns tetos bem legais e tal Porque o meu quarto Que é o nosso quarto, no caso, de todos nós Vai ser um quarto do estilo do Tarzan mesmo Tipo Sabe que na... Zica? É Não, zica do... Zica do... Ai, caigou o Godofredo Bicho do mato Bicho do mato, hein Bicho do mato Vai ter bicho do mato Vai ser Cara que é do mato Você não é do mato não, Godofredo? Você não é da nossa trupe dos bichos do mato? Só são Então Você sempre esquece disso Caramba, Godofredo Você é muito esquecedor das coisas Ó Eu tô cavando aqui, ó Colocando todas as minhas plantinhas Que vai ficar decorada muito bonitinho Só que eu tenho que fazer na mão, sabe? Por quê? Porque eu tenho que fazer tipo uns buracos Pra ficar Tipo uns degradê da hora Cabrinha, eu tô sobrando O que é isso que você tá fazendo? O que é isso que tu tá fazendo aqui? Tá aberto Tá aberto Vai pra onde? Não sei Não sei o que você tá falando A coxina A coxina? Ah, você tem que fechar aí, né? Fala, ô Júlia Eu tô colocando uns mato aqui, tá ligado? A coxinha eu tô fazendo aberta, Godofredo Meu Deus do céu Vamos fechar, vamos fechar Eu tô colocando uns mato bem da hora Mato Mas calma aí, ó Tem que ter uns buracos também, ó O buraco Pra ficar uns design da hora Isso, bastante buraco Não pode tampar a cabeça ali, ó Porque senão não vai dar certo Beleza Assim, ó Boa Acho que aqui já não precisa mais Ali já tá bom Isso, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, bom, bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, bom, bom Muito bom, muito bom Tá, parei Ô, galera Se liga Ó, olha como é que ficou Ficou um matagal isso daqui, tá Mas é tudo plantinha de buenas Ô, o que que eu coloco aqui nesse céu aqui? O que que vocês acham de botar aquela picturi? Uma picturi de mato bem da hora Ô, Godofredo Você sabe botar a picturi de mato? Não Não Cabe? Eu tô muito calmo Godofredo Que zoeiro que você tá, hein Na moral Ah, eu tô muito calmo Você tá muito zoeiro, velho Tá, é o seguinte, ó Vamos fazer depois o teste, hein Do nosso Do nosso carrinho Ô, a coisinha toda Do nosso carrinho Beleza Vou comer aqui, ó Dentro do nosso Cadê rosa? Eu quero rosa, Bruno Rosa? Rosa? Tem que fazer tudo rosa Olha ali, ó Aqui É, não Ô, Júlia Você fez rosa Você fez rosa Porque você que fez a sala Agora o Bruno que faz do jeito que ele quer É tudo rosa Tem que ser rosa Não, vai ser rosa nada não, hein Ô, Bruno Pelo amor de Deus Faz isso Tudo rosa? Tudo rosa? Ah, eu vou comer aqui Ah, isso, beleza Mas tudo rosa não Um só rosa pra ela sentar Ô, Júlia O que que é isso? Afundei Você tá atravessada no negócio Tá muito pesada, hein Afundou Eu acho que você tá Afundou Você tá comendo muito hambúrguer ultimamente É muita hambúrguer Que vai quebrar o banco Ai, meu Deus Meu Deus do céu Aí não dá, não Beleza Ô, faz o seguinte Eu vou continuar fazendo aqui, ó O quarto Vai ajudando eles lá, ô, Júlia Fazendo o que tem que fazer O que tem que ser feito De verdade Verdadeira E aí a sua cama tem que ser rosa, né Putz, caramba, hein Caraca, tudo rosa Beleza, tá bom Tudo bem Deixa eu ver aqui O que eu vou botar Isso Ô, eu não sei onde botar as coisas no banheiro Como é que é? Eu não sei onde colocar as coisas no banheiro Como assim? Tá pequeno demais Eu vou aí ver, Godafredo Eu não tô te entendendo direito Calma lá Tá muito pequeno no banheiro Tá pequenininho Ah, mas tá bom Ah, tá bom Ah, tá bom Bota aqui, ó Uma pia aqui no canto Ah, e é isso Olha que top Ô, gostei, hein Gostei Agora se você botar esse teto desse verde aqui, ó Eu acho que fica top, hein Acho que fica topster De verdade Aí você bota umas lamparinas aí também Das horas aí E já, Elvis Ô, Bruno Já mete o Lox aí, ó Faz um teto das horas aí, ó Sabe o que a gente pode fazer? Vamos escolher uma cor Da hora Ai, tive uma ideia, ó Sabe, tá ligado naquelas montanhas russas temáticas? Que tem nos parques de diversão? Não, eu podia fazer uma montanha russa de princesa Como é que é? De princesa? Montanha russa de princesa Agora já foi, hein Não vem com essa sua, hein, não, hein Não vem com essa sua ideia doida agora, não, hein É tudo rosa Não, tudo rosa o escambau Não é não, hein Sai, 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 sai Parou Rosa é a melhor cor do mundo Não, 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 não Pá, chega Chega de rosa Ah, mereço, viu Mereço Chega de rosa, né, não, Bruno? Nego da Freda Já tá bom de rosa, né Já tá fazendo tudo rosa aqui no meio Olha isso Ô, ô, ô Corredor Ô, 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 ô O que que é isso aí? O que que tá acontecendo? Corredor Corredor Que corredor? Ô, 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 Julia Ô Aí não dá não, hein Ô, aí não tem como não Faz o seguinte, ó É tudo rosa Fala o seguinte, Julia Já que você tá querendo fazer rosa É... A gente quer azul, né Então vamos fazer um Vamos fazer um Mais um rosa e mais um Bota esses coloridos que eles piscam todas as cores aí É, então eu tô colocando lá E aí no meio você bota quartzo branco bonitinho, beleza? Não, é do meio, mas é porque rosa é a cor principal Não, senhora Nem vem Ai, não Nem vem 155, ó, o ID do Blox Do Blox Beleza, 755 Ó, que bonitão que ficou Ai, não vou ver Ficou mó da zona Muito top Ô, Godafredo, deixa eu te falar uma coisa muito interessante Tô, tô Tem que pôr porta no banheiro, senão vai dar ruim Não precisa de porta Como que não precisa de porta no banheiro? Essa é a outra porta Aí, ó, faz assim, ó Assim Assim, assim Assim, assim Já dá uma tampada Ou Vai dar pra ver as pessoas fazendo toronço, é? Aqui Pessoal Posso te perguntar uma coisa? Perguntei Onde que é a entrada? Ah, achei, achei, achei Dá um jeito aí, Godafredo Vai dar certo, aposto Você é bom Vai dar um jeito Você é bom Dá pra fazer um corredor aqui, ó Aí, tipo, não Não vai dar pra ver a pessoa fazendo toronço ali dentro Aí vai ser bom Aí vai ser de boa É verdade, verdadeira Vou continuar fazendo de plantinha aqui, ó Isso Boa Ô, 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 ô Que teto é esse rosa aí, ó, gente? Tá ficando rosa Parou Bota um teto Foi o Bruno Bota um teto Da hora aí, ó Bruno, quase o barbo Ela tá trocando tudo Ó, isso daqui é o quê? É uma casa doideira Isso sim, meu Deus do céu A casa da Barbie? É a casa da Barbie Ô, ô, Julia Não é a casa da Barbie isso daqui, não Parou, chegou Ah, não Tá, acabou Não, não, arruma Deixa de outra cor Não tá combinando nada, Julia Você não tá vendo, não? Vamos botar Bota da cor certa, Julia Chega 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 Nem que eu botar um 18.3 Pronto Pronto, aí, ó Esse branco aí ficou bom, ô, Bruno Que isso? Colocou grama no teto Grama nada Isso daí é plantinha Mais respeito Mais respeito pra cada Ser vivo do planeta, tá bom? Mais respeito com seres vivos Isso aqui não é grama É a mesma coisa que alguém chegar e chamar você de girafa Você vai gostar? Você não é girafa Você é ser humano E essa plantinha aqui não é grama Ela é... Tá bom Ela é o que mesmo? Folha de carvalho, de pinheiros e tudo mais Isso aí Boa aí Gostou? Tá Ó, eu vou botar bloco de lápis azul Pra depois o Bruno colocar O Godofredo Colocar a fotinho aqui de céu Que vai ficar top Da balada Demais Ô, Godofredo Mas ninguém tá falando que você vai pra balada Por que que você não gosta tanto de balada? Eu falei de balada Mas eu não falei que você vai na balada hoje A gente tá no parque de diversão Então você para com essas ideias de balada Porque eu tô achando que você tá indo na balada escondido E você não quer que ninguém descubra É isso? Pra balada? É Ô, Bruno, descobrimos Descobrimos Ah, sabia Sabia Não, não Já descobriu já Descobriu Foi Foi a Julia que contou Foi A Julia não viu na balada? Ela mora em Santos também Ela contou que você foi pra balada Mas eu não vou pra balada hoje Não é verdade, Julia Que ele foi pra balada Que isso, Julia? A sua cabeça tá grande Todo final de semana Gente Ajuda Ajuda aqui Que que Ah, não Jesus amado Julia Calma, calma, calma Para Solta o machado É a síndrome do bloco rosa Solta, solta o machado Eu tô colocando colorido Solta, solta o machado É o síndrome A sua cabeça está explodindo Vai estourar Vai estourar Eu tô colocando Boda Freda Dá o remédio Dá o remédio pra ela A pílula A pílula Aquela Como é que chama? A pílula do cabeção Isso A pílula do cabeção Ai, não Ela vai arrumar Quando a gente Quando ela tomar Boa, boa, boa Toma, toma Ai, meu Deus Mas é todo Você tacou em todo mundo A poção Godafredo Caramba Será que a minha cabeça Vai ficar muito pequena agora? Será que Oh, Godafredo A minha cabeça O que aconteceu? Oh, Loco Oh, Godafredo Taca a poção de volta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A galera tá vendo aqui Que eu tô arrumando Mas beleza Não tem problema Agora a minha cabeça Eu tô normal Beleza Vamos continuar a casa Oh, Júlio Eu gostei muito desse negócio Eu tinha esquecido que dava pra fazer isso É muito bom Gostou, gostou Até tô colorido É, gostei bastante Oh, oh Eu tô pedindo pelo amor de Jesus Cristo Que alguém coloque essa imagem de céu aqui em cima Eu vou pôr Eu vou pôr Eu acho que não vai dar certo Sabia? Eu acho que não vai dar certo essa imagem de céu Que ela vai ultrapassar pra esse lado aqui Mas aí você vai redimensionando, tá bom, Briana? Cadê? Na onde você quer pôr aqui? Aqui em cima Cadê? A gente conversa muito pra construir, velho Jesus amado Isso é bom Eu acho que a galera gosta, né, galera? Ô, pessoal Comenta aí Qual bloco De qual cor que vocês mais gostam Tá bom? Porque a Júlia gosta bastante do... Do... É verde, né, Bruno? É verde? Não, 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 não E bloco? Que cor você gosta de bloco? Ah, de bloco eu gosto de azul De preto De branco Preto é bom De vermelho Eu gosto de vermelho e branco E você, Godafredinho? Eu gosto de azul Azul? Sério, não? Você gosta de vermelho também que eu sei, hein? Eu gosto de vermelho Godafredo Godafredo Ai, meu Deus do céu Eu falei Tá batendo a dor de barriga Ele fica assim, ó Ele fica assim Godafredo Cuidado Ai, me deu pra ele ir pro banheiro Carrinho Carrinho de montanha-russa Não é lugar de toronce, hein? Você vai pra fazer... Mas, mas, tá? Presta atenção Pra não fazer no lugar errado, hein? Já te ensinei, hein, bicho Ai, ai, ai Ui, 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 hein? Pelo amor de Deus Não vai fazer no lugar errado É no banheirinho, tá bom? É É isso mesmo Oh Acho que tá meio feio isso aqui Eu não gostei Pelo amor de Deus Já foi melhor, hein, Guimarim? Pelo amor de Deus, hein? Tá, agora vai dar bom Isso, coloca rosa Coloca rosa Vou fazer coisa doida aqui Vou fazer coisa doida Relaxa Relaxa que vai ficar bom Tô colocando rosa aqui de vez em quando e tal Ah, é? Boa Você gosta tanto de rosa assim? Pelo amor de Deus O que que é isso, Julia? Mas olha bem no fundo dos meus olhos Eita, pega Tá rosa! Eu quero rosa! Ô, 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 Bruno Olha no fundo dos olhos dela Tá rosa Jesus Mentira Juro que ela tá com a doencinha do rosa Tá mesmo Ela tá de camisa rosa De oito rosa De sapato rosa De colete rosa De capa rosa Mano, será que ela vai pintar o cabelo de rosa também? É verdade Eu dei ideia, hein? Eu dei ideia, hein? Eu dei ideia agora, hein? Eu fui bom Eu fui bom Muito bom Eu tô tentando Eu tô tentando ter uma ideia boa aqui Mas não é que eu não tô tendo Eu tô tendo até Mas vai travar aqui o meu carrinho, ó Aí não vai dar certo Então eu vou deixar de lado, beleza? Vou deixar de lado E outra coisa mais importante de todas Aqui, ó, tem um buraco Que que é? Tem um buraco Tem um buraco Tem um buraco? Tem um buraco Cadê? Mas é que tá Aí não passa Passa! Mentira Eu não sabia, não Eu não sabia que passava Meu Deus Aqui, ó Se passar, beleza Se passar, tudo bem, então Dá pra fazer uns bagulho da hora Boa, gostei Gostei bastante É verdade? É verdade Júlio Ajudado? É verdadeinha Verdadeirinha Ó, beleza Dá pra passar, então Então tá tudo certo É, deixa eu ver aqui Calma, calma, calma Tô tentando fazer uma coisa diferenciada aqui, ó A gente é baixinho mesmo? Então tá bom Tá, tá certo Acho que essa casa aqui tá das horas Demais Eu só acho que falta cipar Uma porta aqui nesse quarto, né mesmo? Que que vocês acham? Pra finalizar Pra finalizar É mesmo E aí eu vou botar Que por uma porta rosa Tá bom Uma azul e uma rosa Pra ninguém chorar Pra ninguém chorar Ó, um lado e o outro lado Agora carpinteiro Tá Nossa senhora, velho Essa porta é bonita, hein Calma Deixa eu ver Nossa, eu nunca tinha visto essa porta Olha, linda Esse aí, indivíduo Ai, mas deu ruim Calma lá Calma lá que deu ruim Calma, quebra Beleza Agora, cadê o rosa de novo? Deixa eu pegar o rosa aqui Aqui, ó Aqui, ó Coloquei Boa, boa, boa Muito bom, muito bom Ai, eu sempre quei bloco rosa Essa é só rosa Não pode ser não Júlia Tem que variar um pouco Às vezes Porque senão fica muito igual Sabe? Tá entendendo? E ó Agora o gran finale Vai ser o melhor, né? Ó, óbvio, né? Mas é caro, né, meu? É o seguinte O gran finale vai ser a gente Testar o nosso carrinho Nosso carrinho Da montanha rosa Né, não? Meu Deus Muito bonito Falei que ia ficar top Deu malada isso aqui Falei Falei pra vocês Vou pegar Falhou, falhou mesmo Falhou Quem que botou esse negócio aqui No teto? Quem que botou no teto? Foi você, Bruna? Foi Parabéns, hein, bicho Ó Parabéns Ó, o que vocês acharam aqui, ó Desses estilos que eu fiz Que bonitão O que que acharam de verdade? Irado, irado? Então tá bom, então Galera, espero que vocês tenham curtido bastante A gente vai dar uma voltinha agora no nosso carrinho, beleza? E se vocês gostaram Você tem que deixar bastante like, né? E comenta aí qual que é o brinquedo do parque de diversão Que vocês mais gostam É importante, né? Vocês comentarem Que daí eu tô lendo bastante comentários, sabia? Bastante mesmo Ô, Jesus Cristo Vai botando aí umas Umas coisas aí, gente Umas coisas bonitas aí Os vagão Os vagão Vai botando os vagão Pra gente coisar aí Pra gente andar nesse negócio Beleza? Olha só Cadê? Colocou os valos Colocou os valos Beleza Colocou? Bora Então vamos andar Vamos encerrar o vídeo assim Desse jeito Bem da hora, então Galera Deixa o like Quem não deixou Se for inscrito Se inscreva Não se esqueça de passar no canal Do Aranha Master Que é o Godofredinho, né, mano? Ele é o Godofredo, é Com certeza Bate, bate Passa no canal da ItBinJuda E passa no Instagram do Fatio Bruno Deixa os likes lá nas fotos dele, beleza? Tamo junto Não se esqueçam de passar no meu Facebook Que tá na descrição aí, ó Deixa like lá Que é muito importante Até a próxima, pessoal Falou É, ô, ô, ô Calma lá, calma lá Deixa eu descer Corre, corre Deixa eu descer Eu esqueci de fazer o tour na casa Primeira vez na vida Ah, verdade Primeira vez na vida Ó, isso Jesus amado Tava esquecendo, ó Banheiro do Godofredo Banheiro do Godofredo É que eu fiquei muito doido Tentando pensar numa ideia E eu fiquei doido na cabeça Ó, cozinha do Bruno Que faltou iluminação, Bruno Verdade Então vamos colocar a iluminação Que o vídeo não pode terminar Antes de ter iluminação Boa, iluminação feita Beleza, ó Aqui a sala que a Júlia fez Ficou muito maravilhosa também E o quarto Incrível Magníficos Beleza É nóis, pessoal Até a próxima, né? Tamo junto Falou, valeu Fala, yei